Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são a brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET, tô com 350 dólares. E hoje eu vim trazer um vídeo aqui abrindo algumas caixinhas, guys. Eu vou fazer o seguinte, vou começar abrindo só skill art. Vou abrir uma, duas, três, quatro. E vamos tentar hoje na skill art aqui tirar pelo menos uns 400 dólares com esses 350 que começamos. Será que a gente vai ter sorte? Começamos pegando uma Neonor. Ela pode vir de 9 a 300 dólares. E veio 11. Tá bom. Deu ruim. Primeira abertura foi péssima. Não foi péssima, foi ruim, né? Perdeu metade, foi péssima. Segunda abertura veio uma Desert Commission Black Laminate. Essa daqui foi péssima, essa abertura. Tá, não. Veio 28, 15. Não foi tão ruim. Perdemos 3 dólares. Veio mais caro do que eu imaginava. Essas aqui abriam 3 agora. Vamos ver. Podia ficar na Medusa, mas veio uma Imperatriz, uma Cortex e uma Caimã. A Caimã veio 8 dólares. A Cortex 17. Imperatriz 88. A Imperatriz salvou muito. 114 dólares. Foi um Profitzaço. Agora abrimos 4 vezes, cara. Profit demais. 4 vezes aqui. Vamos ver o que vem. Tá, veio uma M4 Asimov, M4 Leonor. Mano, Profit. E uma Masterpiece. Profit. 4 M4, ó. M4 Masterpiece, 44 dólares. M4 Asimov, 97 dólares. Resolate Space, 16 dólares. E Leonor, 11 dólares. 170 dólares. Cara do céu. Nessas duas aberturas, a gente pregou praticamente o que a gente iniciou ali, cara. Chegamos perto de 350 dólares. Nessas duas aberturas que vinha agora é Profit, cara. Solite Space. T. 16,50. Vai mais uma. Que vem agora pra gente. Uma Alki Elite Build. Elite Build. 14 dólares. Perdemos mais 10. Tá bom, vai. Resoável por enquanto. O que? Desert Blazer? Não, passou pra cartel. O cartel pode vir até 16. Até 28 pode vir, né? Veio 39 dólares, cara. Que isso? Profit. A cartel da Profit aí é God, mano. Aí é God. Mano, podia vir uma Hot Rod pra gente. Uma Paricep, uma Rosadon. Opa, escuro. O celular tava tocando aqui. Pronto, sai de 26 dólares. Mais um Profitzinho. E a última que abrimos aqui. Sobrou 14 dólares. Vou abrir em alguma caixa 1. E... Outra Imperatriz. Será que vem outra de 100 dólares? Outra de 100 dólares? 88 dólares. Mano, God demais. God demais. Vamos abrir aqui agora. Mano, 88 dólares. Eu vou... 14 dólares, na verdade. Eu vou tacar em a unha K. 4 unha K. Mano, se vir uma K é Profit. Gastamos 13. A K é 15, no mínimo. Tá, não vem nenhuma K. As... Tá, baratinha. Eu tenho uma skin barata aqui. Eu tenho alguma skin bem barata. Nenhuma, cara. 33 centavos. Temos 4... Ó, Profit. Temos 4 Bonus Points. QNS case em modo rápido. Uma M9. Ah, veio uma Glock. Legal. 1.9. 1.9. Mano, vamos abrir hiper-minim de modo rápido. Deixa eu ver uma M4 pra gente. Aqui não. Não. Mano, temos aqui no inventário... 535 dólares. Profitamos aí 200 dólares, praticamente, do inicial. Vou tentar alguns aprimoramentos aqui. Algumas skin mais tops. Vou tentar uns de 10% com essa skin barata aqui, ó. Pra essa Shadow. Será que vem, mano? Se vir é insano... Tá, ficou perto. Não foi. Ficou aqui em 17, 18. Tá, foi essa daqui. Foi o único skin barata. Não, tem mais uma de 8 aqui. Vou tentar essa Hutz, mano. Opa, 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 opa. Mano, que isso, guys. Na moral, cara. Muito gosto desses 10%, cara. Mano, ganhou uma faca de 80... De 90 dólares com o skin de 8 dólares, cara. Ah, mano, vai. 1.60 pra 15, vai. 1.60 pra quase 16 dólares. Será que vem? Que isso, cara. Esse Profit aí, nossa senhora. Só esse Profit já garantiu tudo, já, cara. Na moral, velho. Mano, os quantos que nós já temos aqui depois desse Profit? Temos 600 dólares, cara. Temos 600 fucking dólares, cara. Já posso parar por aqui, guys. Nossa, velho. Profitamos muito no Sensegonete hoje, na Lula Molusco e no Pregrade, cara. Profitamos muito. Horrores, velho. Horrores. Vou tentar só, velho. Eu vou tentar só essa daqui que é 11 dólares. É feia? Eu vou tentar transformar aqui numa Dragonfire, 74%. Veio, cara. Beleza. Aí vamos tentar transformar agora... Essa de 14 dólares também, que é feia, numa... Uma de 20 dólares, vai. 74% e veio também. Veio também, só pela velocidade de data que veio. Beleza. Cara, é isso. Basicamente isso, cara. Tamo no Profit já. Não tem muito mais o que fazer. Começamos aí com 350. Tamo saindo com 615, cara. Profit demais aqui no CSGO.net. Lembrando, utilize o código amigo aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.